E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia, se tornar uma pessoa com mais autonomia física, mental, ganhar mais vigor, vitalidade, disposição física pra poder aproveitar a vida na melhor maneira possível, beleza? No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre um nutriente essencial muito conhecido por sua função imunológica, de melhorar a imunidade, é um dos mais usados, se não o mais usado pra você melhorar a sua imunidade e principalmente quando a pessoa pega uma gripe, um resfriado, é um dos primeiros a serem comprados, é sobre a vitamina C. Eu estarei falando aí sobre os principais problemas decorrentes da sua deficiência quando a pessoa se encontra com deficiência de vitamina C, quais são os sintomas comuns e obviamente desses sintomas, desses problemas de saúde, pode ser que aconteça com você, pode ser que você esteja passando por algo desse tipo e que não tenha relação com a vitamina C. Mas por tudo que eu tenho visto até hoje, como a extrema maioria das pessoas, pra não dizer todas, eu diria até todas. É deficiente em vitamina C? Porque pode ser que a pessoa não tenha o grau de deficiência nos valores do exame, mas muito pouco provável que você esteja nos níveis ideais dela, ou seja, aqueles níveis otimizados, os quais vão realmente poder cumprir 100% da sua eficiência, da sua atividade da maneira mais perfeita e excelente possível. Então se você tem o exame, mesmo que você não esteja deficiente, só que procure ter os níveis ideais, os níveis mais altos de vitamina C, já que ela também não tem problema ter em excesso, até porque o excesso é raríssimo acontecer, sendo que ela é muito demandada pelo nosso organismo e também algum pouco o excesso vai demonstrar um ou outro sintoma, mas geralmente quando é um excesso muito leve, o que é raríssimo, vai ser excretado pela urina. Mas eu estarei fazendo outro vídeo sobre o seu excesso, até porque as doses de multivitamínica, ou doses recomendadas, é entre 45 e 90 miligramas. Isso é uma dose ínfima, é uma dose irrisória, praticamente sem efeitos notórios, porque essa é uma dose suficiente apenas para evitar o escorbuto, que é a doença que os marinheiros tinham por deficiência de vitamina C, que é a deficiência gravíssima. Mas até chegar a esse ponto, seu corpo vai demonstrar outros sintomas. E acontece que a dose aí, Linus Pauling, um dos químicos, um dos cientistas mais tops do século XX, que fez a distribuição eletrônica lá, que nós aprendemos no colégio, no colegial, ele também era a maior autoridade de vitamina C no mundo. E ele consumia, pasme, 18 gramas de vitamina C por dia. Mesmo assim, não tinha nenhum problema de excesso. Sem contar também que no século passado já foi usado 100 gramas por dia, mais de 100 gramas por dia, de forma intravenosa, ou seja, direto na veia, para tratamentos de cânceres, e com vários casos sendo revertidos, devido ao alto poder antioxidante da vitamina C. Mas enfim, todos esses detalhes é papo para outro vídeo. No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre os principais problemas decorrentes da deficiência desse nutriente essencial, hidrossolúvel, ou seja, é melhor absorvido e diluído em água, e enfim, com vários benefícios, mas que também será assunto para outro vídeo. Mas claramente, através dos fatores de sintomas, problemas de saúde que eu falar da deficiência, você pode se distinguir por si próprio quais são os principais benefícios também da vitamina C. Já que, por exemplo, um dos benefícios dela é reduzir a queda de cabelo, já que um dos problemas da sua deficiência, por exemplo, é a pessoa ter queda de cabelo. Ou seja, um dos benefícios dela, se a pessoa suplementar, tiver nos níveis ideais, é melhorar a queda de cabelo, ou seja, cair menos cabelo, ou se for o único motivo, até aplacar a queda de cabelo. Então, por isso, por ligação indireta, digamos assim, você pode perceber, mas o assunto vai ser hoje diretamente relacionado à sua deficiência. E a sua deficiência, primeiramente, eu estarei comentando sobre a principal causa de morte no mundo, que é doenças cardiovasculares, os eventos cardíacos, é o grupo de doenças que mais matam as pessoas mundialmente. E a deficiência de vitamina C é um fator primordial para isso. Porque a deficiência de vitamina C, de forma indireta, também vai deixar a pessoa deficiente em colágeno. E o colágeno é a substância, a proteína, não só para a pele e para as articulações, mas que reveste as artérias do nosso sistema cardiovascular, deixando elas mais flexíveis e mais resistentes ao mesmo tempo. E a partir dos 30 anos, nós vamos perdendo essa capacidade de regenerar o colágeno do nosso corpo, de produzir o próprio colágeno. E como as pessoas também não consomem muito colágeno, as artérias vão ficando cada vez mais rígidas, menos flexíveis e mais duras, ficando mais fácil de se romper ou de acontecer algum infarto, alguma coisa assim. Se romper não, porque para não se romper, o nosso corpo vai agregando placas ali, que é um dos motivos de causar obstrução. Então, só causa obstrução se a pessoa tiver uma artéria ineficiente, se tiver uma artéria sem flexibilidade, sem resistência ao mesmo tempo, e aí vai agregando essas placas, o que vai ocasionando obstrução, até chegar ao ponto da pessoa ter um infarto, uma trombose, um AVC, um derrame ou algo assim. Então, e a vitamina C é fundamental, não só para revestir a artéria de colágeno, porque ela é um dos nutrientes essenciais como construtores, como formadores do colágeno endógeno, ou seja, do colágeno interno, que o nosso próprio corpo produz, mas também ela tem a ação de desagregar as placas, as substâncias que se agregam nas placas. Também tem a ação anti-inflamatória, de reduzir os marcadores inflamatórios, como homocisteína, proteína C reativa ultrassensível, entre outros marcadores de inflamação, fibrinogênio, lipoproteína A, que são marcadores que quanto mais elevados, maior o risco cardíaco. Ou seja, só aí já foi dois benefícios em um da vitamina C para a saúde cardíaca. E vários outros que se for ficar assinando aqui o vídeo seria longo demais, mas para você ver que ela é essencial para a saúde cardiovascular. Obviamente, outro motivo da sua deficiência também é o sistema imune fraco, a pessoa ter um enfraquecimento do seu sistema imunológico, pegar gripe frequente, resfriado frequente, qualquer infecção frequente, infecção urinária, herpes, o que quer que seja, que tenha a ver com infecção viral, bacteriana ou fúngica, é por uma imunidade baixa, uma imunidade fraca. E a vitamina C é fundamental para ter imunidade. Tanto é que a célula imunológica tem de 20 a 70 vezes mais vitamina C do que qualquer outra célula no nosso corpo todo, para você ver o quanto é essencial a vitamina C no nosso organismo, principalmente para a parte imunológica, para a saúde da imunidade. E aí, continuando, como já dito, a deficiência de vitamina C causa de forma indireta a deficiência de colágeno, o que permite maior facilidade para a pessoa ter dores articulares, musculares e na velhice também ter os problemas decorrentes desse quesito, artrose, artrite, osteoporose e tudo mais. Obviamente, não é pela vitamina C que você vai prevenir tudo isso, mas contribui demais. E aí, se você associar os outros nutrientes construtores do colágeno, os outros nutrientes essenciais, enfim, deixar o seu organismo regulado, cuidar da sua saúde, vai ser raríssima a propensão, a condição, o risco de você chegar na sua velhice com uma doença articular ou óssea. Outra questão também é os problemas de anemia ou de fadiga crônica, pessoa que tem indisposição direto, indisposição crônica. E infelizmente, quando se fala em anemia, a medicina convencional só recomenda a pessoa comer mais folhas verdes e carne, que são alimentos ricos em ferro. Mas, eu não sei se você sabe, mas existem mais de 10 tipos de anemia e apenas 3 ou 4 é com ação direta do ferro, por deficiência ou por excesso de ferro. Acontece que as outras são pelas vitaminas do complexo B, por cobre ou outros fatores de forma geral. E acontece que a vitamina C também tem influência nisso. Primeiro, porque ela vai reduzir a inflamação, então a pessoa vai ter mais saúde, mais qualidade de vida, o que já vai permitir ela ter mais disposição física. Mas, por outro fator também, a vitamina C é fundamental para a absorção gastrointestinal dos nutrientes, em especial do ferro, através da nossa alimentação e até da suplementação. Então, se a pessoa tem deficiência de vitamina C, ela vai absorver menos ferro, o que vai proporcionar ela ter anemia no longo prazo também. Então, sim, só da pessoa, em muitos casos, é até melhor a pessoa suplementar a vitamina C do que suplementar ferro, vai ser mais efetivo, porque talvez a pessoa não tenha problema de ter um aporte maior de ferro, mas sim na questão da absorção, que é decorrente da deficiência de vitamina C e outros nutrientes também. Então, a pessoa vai sentir melhora por causa disso. Outro sinal muito claro de deficiência de vitamina C é hematomas. A pessoa que bate em qualquer lugar, não precisa nem ser muito forte, fica roxo, fica com um hematoma ali. A pessoa que vai tirar sangue e fica por dias ali, um rocheado em volta, um esverdeado, né? Esses hematomas são sinais claros, não só, claro, da deficiência de vitamina C, mas ela é a principal causa desse sinal, digamos assim, desse sintoma, aí que não é um sintoma que vai piorar a qualidade de vida da pessoa por ter um roxo ali por alguns dias na pele, mas é um sinal claro de que a deficiência de vitamina C está perceptível e está amostrativo, nosso corpo lhe dá sinais e que, claro, no médio e longo prazo causa cada vez mais problemas relacionados a problemas de vitamina C. se o único sintoma fosse só esse problema, né, o que não afeta em nada a qualidade de vida de ninguém, sem problemas nenhum, acontece que ele vai mostrar aí a deficiência desse nutriente e que está relacionado aí com tantos desses outros problemas relacionados a sua deficiência e vários outros, inclusive o vídeo já está ficando longo demais, então vou precisar fazer uma parte 2 desse vídeo, enfim, uma continuação para poder abranger os outros problemas de deficiência, os possíveis problemas de excesso que até hoje eu nunca vi, em nenhum caso, a vitamina C por ela ser hidrossolúvel, qualquer possível excesso, ela vai ser excretada na urina, até hoje nunca teve assim, ah, a pessoa morreu por causa de excesso de vitamina C, fui para o hospital por causa de excesso de vitamina C, eu nunca vi, deixe aí nos comentários se você já viu, que eu acredito que também não, porque senão a mídia também passaria uma informação dessa. Mas enfim, abrangemos aqui sobre doenças cardiovasculares, sobre colágeno, doenças articulares, hematomas, enfim, imunidade, olha o quanto de coisa, deu aí num vídeo de mais de 10 minutos, comentamos aí sobre 4, 5 pilares, sintomas que a deficiência de vitamina C causa e tem mais que o dobro disso, sem contar os seus benefícios aí diretos por causa desses quesitos em si e vários outros também, né, que eu estarei fazendo vídeos futuros sobre esse assunto também. Então, olha o quanto é importante, se você tem condição, compre suplementos de vitamina C de qualidade, não desses multivitamínicos aí que vem com uma dose quase sem, quase insignificativa, né, quase sem ação praticamente, e coma alimentos mais ricos em vitamina C, frutas cítricas, legumes, vegetais, fígado de boi é uma das fontes mais ricas em vitamina C, né, enfim, tenha uma alimentação saudável, porque não só você vai ter mais vitamina C, mas você vai ter menos demanda devido ao estresse, à inflamação e vários outros quesitos também, ok? Mas basicamente é isso, se você gostou, dê seu like, dê seu dislike, comenta o que você gostou, se você não gostou também, dê seu dislike, comenta, porque é através disso que eu vou poder medir, né, o termômetro, para eu poder sempre estar melhorando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para eles conhecerem um dos principais motivos de sintomas e problemas de saúde decorrentes da deficiência de vitamina C. E se inscreva no canal também, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, inclusive a continuação desse assunto, né, que também para ficar mais completo e para você ter mais consciência do quão importante é esse nutriente essencial no nosso dia a dia e que todo mundo é deficiente, ok? Sucesso e uma saúde de excelência para todos nós, até o próximo vídeo. Falou, galera, até mais! Tchau, 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 tchau!